Eu nasci no interior da Bahia, mas atualmente eu moro em Belo Horizonte. Eu fui criada pela minha mãe, sou filha única de uma mulher solteira. Minha mãe, quando conheceu o meu pai, ela era muito nova, era muito inocente, e ele foi o primeiro homem da vida dela, e ela engravidou. Quando a minha mãe deu a notícia pro meu pai que ela tava grávida de mim, o meu pai simplesmente pediu pra que ela tirasse, ele não me quis. Então, eu fui rejeitada desde o ventre dela, abandonada, né? Na época, ele fez a minha mãe escolher entre ele ou eu. Ou ela tirava a minha vida, ou eles continuariam juntos, porque os dois, ele não concordaria. Porque, dizendo ele, não estava pronto para ser pai. Aqui tô eu. Se eu tô aqui, os dois não deram certo. E minha mãe, ela sempre conversou comigo. Ela nunca me escondeu a realidade das coisas. O meu pai mora na mesma cidade. Não, melhor. Ele mora praticamente no mesmo bairro que o nosso. Eu sempre soube quem ele era, mesmo ele nunca assumindo a paternidade, mesmo ele nunca ter me registrado, nunca me deu seu sobrenome. Não tem o registro dele. Mas eu sou obrigada a cruzar com ele na rua. Sim. Muitas das vezes, quando eu vou, quando eu volto do colégio, quando eu saio pra ir ao mercado ou fazer alguma coisa, eu sou obrigada a cruzar com ele. Meu coração sempre apertou. Mas ele, ele sempre me tratou como se eu fosse uma nada. Sempre fingiu que eu não era uma nada. Ele preferiu que fosse assim. E isso sempre machucou meu coração. Tive que crescer aceitando essa situação. Inclusive, ele se casou novamente. E teve filhas. Que aparentemente, ele é um excelente pai pras filhas que ele escolheu registrar e assumir. E isso fez com que eu crescesse com bastante trauma. Minha mãe sempre trabalhando, dando a vida por mim. Sempre muito independente. Nunca deixando faltar nada pra nós. Eu fui crescendo com a ideia de que eu não precisava de homem. Porque eu não precisava. Poxa, minha mãe trabalha. Minha mãe é independente. Minha mãe assumiu um filho sozinha. Minha mãe me dá de tudo. Se eu não precisei de um pai, eu vou precisar de qual homem mais? Se ele, que era uma peça super importante na minha vida, não se fez presente, Outro homem não vai conseguir superar essa situação. E isso fez com que quando eu crescesse e me tornasse dona de mim mesma, tivesse dificuldade de me relacionar. Porque como eu, na minha cabeça, não precisava de homem nenhum, tudo era diversão. Tudo era momentâneo. Tudo era assim. E olha, apareciam homens que queriam estar comigo, apareciam homens que se apaixonavam, homens que queriam assumir um relacionamento sério. Mas, eu nunca dava valor. Eu nunca conseguia lidar com o sentimento realmente de amor por eles. porque algo dentro de mim dizia que eu não precisava daquilo. Então, eu sempre me desfazia de todos que apareciam. Eu podia até gostar, mas nada muito profundo. Até que um dia, eu fui numa, num rolê, numa festinha. Encontrei um cara. A gente se conheceu, a gente começou a ficar. e ele era diferente. Ele se importava muito comigo, ele queria estar perto, ele queria estar junto. Mas a gente só se via final de semana. Ele sempre me mandava mensagem. Eu sempre respondia. Eu aproveitava os momentos. Eu não queria saber de onde ele vinha, o que ele fazia da vida, quem era a família dele, nada. Por mim, tava me fazendo bem, tava me fazendo feliz. Tá ótimo. Não quero saber do restante. Só que o tempo foi passando. Os finais de semana foram ficando mais intensos. Nós fomos ficando cada vez mais juntos. E quando eu parei pra prestar atenção em mim mesma, eu tava apegada a ele. Eu tava envolvida de um jeito em que eu nunca fui envolvida antes. Inclusive, eu nunca tive esse sentimento de amor. Nem por pai, eu nunca tive esse sentimento de amor. Então, era algo a se explorar dentro de mim. E como era um sentimento novo, um sentimento, uma sensação boa, eu fui cada vez me envolvendo mais e mais e mais. E aí chegou o momento em que eu decidi, né, saber quem era esse cara que eu tava tão envolvida, de onde ele vem, quem que é a família dele, o que que ele faz da vida, que eu não me importava com isso. Eu não tava nem aí pra isso. E foi quando eu descobri que ele era casado e tinha duas filhas. E aquilo foi um baque pra minha alma. Um baque pra mim. E aí, foi o desafio de conseguir lidar com esse amor. Conseguir tentar fazer diferente. Eu não consegui falar não. Eu não consegui colocar um freio na situação. eu não consegui me impor como mulher. Eu simplesmente continuei envolvida com ele. Durante três anos, eu aceitei a situação de ser amante do relacionamento. Mal me preocupando com o sentimento do outro. Talvez porque nunca se preocuparam com o meu. Mal dando valor a mim mesma. Porque de fato eu nunca me senti valorizada. Enfim, o tempo foi passando e durante esses três anos ele não conseguia administrar os dois relacionamentos. Pra ele era muito. E aí, ele acabou separando da esposa e decidiu ficar comigo. Eu fiquei feliz, claro. Começamos a ter uma vida. Até o engravidar. Quando eu engravidei, as coisas começaram a desandar dentro do nosso relacionamento. Ele mentia muito. Ele era tóxico demais. Ele sempre tentava usar palavras pra me diminuir, pra me fazer mal. E aquilo me deixava perturbada. E eu comecei a mudar o meu comportamento. Mas não adiantava. Eram muitas traições, muitas brigas, um relacionamento totalmente tóxico e abusivo. E eu com uma criança. E cada vez que o tempo passava ele piorava. Ele mostrava como ele era mau caráter, como ele tinha uma índole duvidosa. E eu decidi que eu ia moldar a minha forma de ser. Porque talvez, na minha cabeça, a culpa era minha. Foi eu que nunca valorizei homem. Talvez tivesse na hora de eu passar a valorizar. Então eu passei a ter um comportamento submissa. Essa é a palavra. Eu passei a tentar fazer de tudo pra agradar ele. Eu tentei fazer de tudo pra que ele não se irritasse e não tivesse momento de tensão. Porque esse momento de tensão dele fazia com que ele me agredisse verbalmente. E assim, automaticamente me agredia psicologicamente. O que tornou, tornava esse momento um momento muito explosivo pra ambas partes. E começaram as agressões físicas. Ele começou a me, realmente a agressão mesmo. E eu já não conseguia me ver fora desse relacionamento. Eu queria que desse certo. Eu queria fazer acontecer, mas tava impossível. Tava impossível. Chegou um momento em que eu acordei muito cansada, desgastada. Porque eu tava sendo legal, eu tava tentando ser agradável, eu tava fazendo de tudo pra dar certo. Eu evitava ao máximo qualquer tipo de brigo ou discussão, porque eu queria que a gente ficasse bem. Eu me calava pra muita situação, eu não expunho o que eu sentia. Eu comecei a me fechar, eu comecei a me limitar, eu comecei a entrar num buraco, eu comecei a passar por situação que eu não tava mais aguentando passar. Aquilo tava me destruindo como ser humano, como mulher. Tava doendo. A pior coisa que existe na face da Terra é você deixar de ser você quando você tá num relacionamento. É você começar a querer agradar o outro e a viver uma vida que não é sua pra viver em paz com o outro. Tava tudo errado, mas sempre teve tudo errado. Desde que eu nasci, parece que tudo era errado. Então, eu me arriscava pagar o preço. Eu me arriscava moldar o relacionamento e tentar viver de uma forma saudável, mas nem eu, nem ele tínhamos saúde mental suficiente pra isso. Então, minha filha, né, nasceu, tudo pior, tava pior, nada melhorou e eu decidi mudar de cidade. Com um ano de idade, peguei minha filha e fui pra interior. E ali, eu comecei a construir minha vida do zero. Precisei muito de outras pessoas, né, favores, morando de graça até conseguir pagar aluguel, minha filha em berçário, totalmente desnorteada. Começar do zero sozinha foi muito difícil. E de pouco a pouco, eu fui começando a engatinhar e eu só tinha contato com o pai da minha filha por conta dela, porque, pelo menos como pai, ele tentava ser, se aproximar, participar, assim, daquele jeito, né, participar da distância. E então, com muita conversa, com muito diálogo, ele conseguiu me convencer de me permitir deixar com que ele viesse até a nossa cidade pra visitar a nossa filha. O choro dele, de saudade dela, quem é mãe sabe como é difícil ver um filho sofrendo com saudade do pai ou um pai com saudade da filha e é o meu ponto fraco, eu não tive pai. Não queria que a minha filha não tivesse pai também. Eu queria que ela soubesse que é amor paterno e não abandono rejeição. Eu não queria que ela passasse pelo que eu passei. Então, eu permiti com que ele viesse. Ele veio, ele ficou, ele tava bem, ele tava feliz, ele me abraçava, ele me beijava e ele tava sendo tudo aquilo que eu sonhei pra gente, numa família. Aí nós começamos a fazer planos novamente, nós começamos a mobiliar a casa, comprar móveis, eu já tava trabalhando, e eu fazia de tudo pra agradar, eu fazia de tudo pra não voltarmos a ser aquele casal doente que nós já fomos um dia. um dia ele simplesmente foi embora. Assim, sem briga, sem discussão, sem motivo, ele só foi. E tudo aquilo que eu apostei no relacionamento foi por água abaixo. Ele foi embora. E eu fiquei com contas, com dívidas, com parcelamentos, tendo que trabalhar com uma criança, sozinha. Mas a minha tristeza maior foi fracasso familiar. Não ter conseguido superar as minhas expectativas interiores. Pior é que todos os dias eu ainda choro. Eu tomo remédio pra dormir, eu tenho que ser forte pra trabalhar, sustentar uma criança. eu não sei por que eu pago esse preço tão caro. Eu não tenho com quem desabafar. Todos viraram as costas pra mim por conta do relacionamento. Ninguém me apoiava. E na minha cabeça, como eu não precisava de ninguém, hoje eu vejo que é totalmente diferente. Ainda vivo dentro dessa situação. Tô tentando me reconstruir, me recompor. todos os dias um pouquinho mais. Mas eu confesso que é muito difícil. Gente, eu trouxe essa história porque ela tem vários pontos interessantes. Ponto número um, tensão. O momento de tensão é um momento que é um ciclo. Vamos colocar quatro partes dentro de um ciclo. O momento de tensão, o momento da agressão, o momento do arrependimento e o momento do perdão. Aqui ela fala que a maioria das vezes que ele agredia ela, depois ele vinha e jurava que ia mudar, jurava que ia fazer diferente, arrependia, chorava, mas quando ele voltava a passar qualquer tipo de estresse, de raiva, ele fazia três vezes pior, ele agredia três vezes mais forte. Então, esse ciclo de tensão, agressão, arrependimento e perdão, eu aprendi estudando o caso da Maria da Penha. No meu canal do YouTube, nós temos um vídeo contando a história da Maria da Penha, eu contei a história inteira dela, chama Baú de Histórias. Ali, naquele, tudo que ela passou, a Maria da Penha passou, uma das coisas que os estudos internacionais quando interviram no Brasil para poder falar sobre a lei da agressão, porque o Brasil ainda defendia a mulher submissa, a mulher que pode ser agredida e mandada pelo marido, aquela que não tem voz, aquela que não pode sair, aquela que não pode, né, viver, aquela que não pode ter escolhas, direito de voto, aquela mulher, ela ainda era muito isolada no Brasil e ela sofria e muitos casos eram denunciados e nada era feito. Como o caso da Maria da Penha foi um caso muito chamativo, doentio, o cara tentou matar ela dentro de uma banheira depois de quebrar as costelas dela, tipo, machucar tanto ela, os estudos internacionais quando interviram no Brasil trouxeram esse ciclo de tensão, eu aprendi estudando isso, né, o homem, ele passa por um momento de raiva, seja no trabalho, seja na rua, seja no trânsito, seja, sei lá, qualquer momento que passa de tensão, ele resolve na agressão e aí ele acaba agredindo quem está ao lado, a pessoa que está sustentando aquele carinho, amor, aquela pessoa que está ali servindo ele em afeto, em carinho, amor, ele desconta nessa pessoa, depois ele se arrepende, ele fala, putz, não deveria ter feito isso, ele se arrepende, aí ele vai e pede perdão, jura que nunca mais vai fazer, promete que vai ser diferente, começa a ter atitudes legais, só que no primeiro momento de tensão, ele vai fazer novamente, porque ele não tratou as próprias emoções, ele não tratou o controle das emoções, então, essa história é para deixar bem claro para as mulheres que sofrem agressão física, porque a agressão física ela é irreversível, tá? Quando você está dentro de um relacionamento que vocês estão na parte de agressão, como que fala? Não é agressão psicológica, vocês estão agredindo verbalmente, o relacionamento de vocês já está indo por água abaixo, mas se os dois quiserem sair dessa relação e se transformarem, tem como? Agora, quando você decai essa relação de agressão verbal para agressão física, é muito irreversível, 98% dos casos são irreversíveis, então, você tem uma chance minúscula de fazer com que isso der certo, o melhor caminho é realmente sair desse relacionamento, não voltar a se envolver com essa pessoa, porque você vai continuar participando desse ciclo dela, entendeu? E você vai continuar sendo o saco de pancada dessa pessoa, então, a melhor coisa a se fazer é sair desse relacionamento e entender que esse ciclo de tensão existe e que muitas das vezes o cara não vai conseguir cumprir com a palavra dele, com as juras dele, com o arrependimento dele, o arrependimento dele faz parte de um ciclo, arrependimento de verdade, que foi o que Jesus ensinou para nós quando veio à terra, é o arrependimento de se envergonhar do que fez, nunca mais voltar, de nunca mais repetir, de nunca mais pensar em voltar a fazer aquilo, porque se arrepende ao extremo do que fez, então, o arrependimento de verdade ele tem uma raiz, esse arrependimento da agressão física ele é um arrependimento do ciclo de tensão, ou seja, ele vai voltar a participar e o arrependimento dele faz parte disso, assim como a pessoa narcisista, assim como a pessoa manipuladora que faz parte de um narcisismo, então, é muito importante a gente olhar para esse lado. E aí, a gente entra na parte do abandono paterno que já fala sobre a mulher e não sobre o homem. Eu falei agora sobre ser vítima, como você pode entender esse ciclo para você não participar, mas nessa história a gente pega uma mulher que ela sofreu rejeição paterna a vida inteira, ela não conheceu o amor de um pai, ela sentia que ela não era valorizada, ela sentia que ela era rejeitada, ela sentia que ela valia menos do que as outras pessoas, e isso fez com que ela criasse vários traumas de fato. Quando ela se envolveu com um homem que por mais que fosse casado, que tivesse família, que tivesse filha, ela continua nessa relação, é a aceitação, é o fato de aceitar, mas não aceitar com que ele gostasse dela, ela aceitou que ela gostava dele, como ela sempre se sentiu rejeitada e nunca aceitou ninguém, o momento em que ela aceitou alguém, ela lutou até o fim, acreditando, tadinha, que destruir uma família e construir a família dela em cima dessa destruição, levaria ela para um final feliz, em momento algum ela demonstrar arrependimento na história por ela ter feito um cara, sabe, tipo, não vou falar que é culpa dela, jamais, porque fazer o cara ele fez porque ele quis, mas manter nesse relacionamento. Quando ela aceita viver nessa relação, quando ela aceita que ela é amante, quando ela aceita que ela quer viver isso, ela já está se submetendo a ines consequências, é muito raro aqui no canal a gente encontrar histórias em que uma pessoa de amante se torna esposa e é feliz. Já contei? Já contei. Já deu certo? Já deu certo. Mas é raro os casos, é muito raro, entendeu? É muito difícil, tem que ser muito bem pontuado, mas aqui, essa rejeição, ela precisa de um tratamento, essa mulher nitidamente precisa de terapia, precisa de se autoconhecer, de descobrir quem é ela, de arrepender pelas escolhas que fez para não voltar a repetir, porque não tem como ficar se culpando pelo que já passou, aconteceu. Agora, é se curar disso, é se abraçar um pouco mais, é se amar. Essa menina dessa história, ela precisa urgentemente de fazer uma constelação familiar para interiormente ela perdoar ao pai, ela se perdoar, ela conseguir entender que as coisas acontecem como tem que acontecer, a gente precisa ter sabedoria e discernimento, e foram duas coisas que ela não teve, ela totalmente se deixou levar pela emoção, ela pensava que ela tinha o controle da situação quando ela acreditava que não precisava de homem, mas do momento em que ela se apegou a um, ela perdeu totalmente, sabe? toda a bagagem que ela carregava e ela depositou isso em alguém que não valorizou ela, que não amou, que não cuidou, sabe? Repetindo o que o pai dela fez, mas em outro homem, porque querendo ou não, se o pai dela rejeitou ela e fez o que fez, fingia que ela não existia, ela se conectou com um cara que fez o mesmo com a mulher e com as filhas, entendeu? Que abandonou a esposa, que abandonou as filhas para ficar com ela, então ela está repetindo um padrão que nem ela mesmo sabe que ela repetiu. Então essa história é uma história que precisa, com certeza essa vítima precisa de tratamento mental, psicológico, ajuda de verdade. Gente, eu indico para vocês a minha terapeuta, eu vou deixar depois o arroba dela nos stories, nos stories dá para deixar, né? Salvo, o arroba dela para vocês entrarem em contato, a Rai, ela é maravilhosa, ela está me ajudando muito, ela fez só uma sessão comigo, mas ela já abriu minha mente em diversos pontos que não tinha aberto ainda. A gente precisa de alguém para pedir ajuda, né? Ela fala na história que ela não tem ninguém para desabafar porque ela virou as costas para todo mundo em prol do relacionamento, isso é a coisa mais comum que existe, não vamos normalizar, porque normal isso não é, mas comum, muitas pessoas fazem isso, entra num relacionamento e se esquece totalmente da vida que tinha, dos amigos, das pessoas, dos propósitos, de construir algo por si, então é muito importante você buscar essa ajuda em pessoas mesmo, se não tem amigo, não tem família, cara, às vezes, pessoas de dentro da tua casa não vão conseguir te ajudar, vai te julgar, vai te limitar, vai jogar na tua cara situações que não devem jogar, o negócio é você buscar ajuda profissional, é você buscar uma terapeuta mesmo, alguém que vá se conectar com você e vá te mostrar que existe uma saída, que existe cura, que existe perdão, sabe? e isso é um processo.